E esse é o demônio mais forte que existe em Jason Man. O demônio primordial, um dos mais cabulosos, assustadores e sinistros de todos. O demônio das trevas é tão poderoso por isso seu poder vem de um dos maiores medos que existe na humanidade humana, as trevas e a escuridão. Eu acho que todo mundo, uma vez na vida já sentiu medo ou ainda sente medo de ficar no escuro. Principalmente quando criança, quando tu apagava a luz e saia correndo pra cama num cagaço só. É dito que ele incorpora os maiores medos que estão enraizados naturalmente na psique humana, que é o desconhecido a escuridão e as trevas. Isso passa de pai para filho e é um ciclo sem fim e por isso ele existe desde sempre ser um ser transcendental. Fiel ao seu nome, uma outra técnica sua é capaz de convocar a escuridão para envolver uma grande área, além de trazer imagens perturbadoras também. Fazendo até a mente de outros demônios sentirem medo. Com um simples olhar seu ele pode fazer que todos comecem a sangrar até morrer.